Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre Senhora, do José de Alencar. Este aqui é um livro de 1875 e faz parte ali do romantismo no Brasil. Ele foi também o último livro publicado em vida do José de Alencar. Ele morre dois anos depois então da publicação desse livro, mas ele tem mais um livro chamado Encarnação, que será então publicado próximamente cerca de 20 anos depois. E assim, pra quem já leu Iracema, Tio ou qualquer outro livro, principalmente da fase indianista do José de Alencar, vai achar esse livro aqui bem mais palatável, eu diria. Ele é um livro mais tranquilo de ser lido. É uma história que não é exatamente linear, porque em alguns momentos a gente vai ter aqui alguns flashbacks, mas é uma narrativa bastante direta, é uma linguagem bem mais fluida do que esses outros livros que eu comentei com vocês, e a história é bastante interessante, gente. Dos livros do José de Alencar que eu vim relendo aí nos últimos tempos, esse aqui é o meu preferido com certeza. Então assim, só pra você ter uma ideia, o José de Alencar era uma figura extremamente conservadora. Ele era o típico cara da elite brasileira do século XIX. Então além dele ser aquela figura que defendia a moral e os bons costumes, ele também era a favor da escravidão. Mas como eu ia dizendo pra vocês, esse aqui é um livro no qual ele vai, não só admitir a emancipação feminina, como fazer aqui uma ódio à emancipação feminina. Se você parar pra pensar, é bastante curioso que um homem desses tenha escrito um livro como Senhora, certo? Só pra vocês terem uma ideia, isso aqui tá logo no primeiro capítulo, no finalzinho da primeira página. A nossa personagem principal aqui do livro, né, a senhora do título, é uma jovenzinha de 18 anos de idade que é órfã, porém milionária. Então ela tem ali uma parenta que mora com ela e que é, assim, a responsável por ela, digamos assim, na sociedade. Veja só o que ele vai dizer a respeito disso. Então uma coisa pra se ter em mente quando você pegar pra ler esse livro, é essa questão da emancipação feminina das mulheres ali na segunda metade do século XIX. Aqui a gente tá falando das mulheres terem lutado pelo direito de gerir patrimônio, ter o seu trabalho valorizado e ter também direito à educação. A Aurélia, como eu disse pra vocês, era uma jovem milionária e órfã, portanto ela mesma aligeria o seu patrimônio. Só que pra isso, quem ajudava era um outro parente também, um tio dela, que é ali o cara que vai cuidar de suas finanças. Mas ele também, tanto quanto a parenta que toma conta dela, é apenas ali uma figura pra inglês ver, entendeu? Então assim, são pessoas que estão ali na vida da Aurélia apenas pra que a sociedade não a olhe com olhos tortos. E o que é que está acontecendo com a Aurélia aqui no início desse livro? Bem, é gente, é o seguinte, como eu disse pra vocês, ela já tinha 18 anos, ela já estava passando da idade de se casar. Então ela chama aquele tio dela, que cuida das finanças, e diz o seguinte, olha só, quero me casar e já escolhi meu noivo. O tio vai ficar um pouco abismado com aquilo, porque afinal de contas quem costumava ali arranjar os casamentos eram os familiares e tudo mais. Mas enfim, é a Aurélia, não é mesmo? A única coisa que ele pode fazer é perguntar de quem se trata, e aí ela vai dizer quem é. E é aí que começa a grande sacada desse livro aqui, gente, logo nas primeiras páginas. Então é o seguinte, ela quer se casar com um rapaz que já está comprometido com uma outra moça ali da vizinhança. O dote que essa moça tinha oferecido pra esse rapaz era de 30 contos de réis. Então ela vai dizer pro tio, o que o senhor vai fazer é o seguinte, o senhor vai chegar pra esse moço e vai oferecer 100 contos de réis. Mas ele não pode saber com quem é que ele está se casando, ele só vai saber quem é no dia do casamento, ali no altar. O tio acha aquilo tudo muito estranho, sai de casa pensando assim, imagina que alguém vai aceitar um pedido de casamento desse, né, todo estranho, sem saber quem é a noiva, enfim. Ele vai ali até o Seixas, né, o pretendente da Aurélia, oferece ali os 100 contos de réis, e aí o Seixas vai aceitar esses 100 contos de réis sem titubear, vocês não estão entendendo. Então ele desfaz ali o noivado com a moça que tinha oferecido 30, e é isso aí. No dia do casamento, ele finalmente fica sabendo quem é sua noiva, e ele chega à conclusão de que ele tirou a sorte grande, porque a Aurélia é a mulher mais bonita do Rio de Janeiro. E ela era também a mulher mais rica do Rio de Janeiro, isso sem contar com o fato de que anos atrás ele fora apaixonado por ela, inclusive chegou a pedir em casamento. Mas ele desiste desse compromisso por quê? Porque a Aurélia, naquela época, era muito pobre. Então passado esse momento de choque aqui, né, do rapaz descobrindo finalmente quem era sua noiva, o livro vai então levar os leitores pra um flashback. Então ele vai contar pra gente a história dos pais da Aurélia. O pai dela era o filho de uma das grandes famílias do Rio de Janeiro, um rapaz muito rico e tudo mais, e ele se apaixona por uma moça pobre. Mas é amor verdadeiro mesmo, então eles se casam escondidos, eles têm filhos, então assim, a família do rapaz nem sonha que ele já tenha se casado, tido filhos, etc. Só que um dia esse rapaz morre, e aí a mãe da Aurélia se vê ali com aquelas crianças pequenas, enfim, uma situação tenebrosa. Até que um belo dia, né, depois de Aurélia já ser ali uma mocinha e tudo mais, o pai do pai dela, né, ou seja, seu avô, descobre esse casamento do filho. E fica, na verdade, muito feliz por saber que ele já tinha netos. Inclusive, a essa altura do livro, a Aurélia era sua única neta, ou seja, sua única herdeira. Como ele já estava no fim da vida, ele faz, então, um testamento e coloca ali toda a sua fortuna nas mãos da Aurélia. Dali a um tempo, a mãe morre, ela fica sozinha no mundo, mas enfim, já é uma jovenzinha milionária, certo? E a partir daí, ela fica, então, só tramando a sua vingança com Seixas. E então, nós voltamos para os dias atuais, em que os dois acabaram de se casar, enfim. Na noite de núpcias, eles vão ter uma conversa muito séria, e a Aurélia vai contar para ele tudo o que ela fez. Ela vai, inclusive, deixar bem claro que ela comprou aquele noivo. Então, ele descobre que ele não tinha tirado sorte grande coisa nenhuma, ele está preso a um casamento onde ele não é amado, porque, veja bem, a Aurélia apenas se casou com ele por vingança, então, eles não consumam aquele casamento, é um casamento de aparências, e, assim, a gente vai acompanhando alguns capítulos aqui, que são até, como é que eu vou dizer, bastante incomodativos, porque ela vai humilhá-lo de todas as formas possíveis dentro de casa. Então, o interessante aqui nesse livro é a inversão de papéis, é a questão da gente ter ali a mulher como dominante ali naquele casamento. E o rapaz, até um certo ponto, ali, bastante resignado, né? Bem, fui comprado mesmo, né? Fui feito de trouxa, agora estou aqui, né? Mas a verdade é que ainda existe um certo amor ali entre os dois, e é isso que a gente vai acompanhar aqui ao longo desse livro todo. O desenrolar deste casamento que começa muito mal, mas, enfim, como será que termina este livro? Bem, você vai precisar lê-lo. E aquilo que eu disse pra vocês, essa vingança da menina, né, com esse rapaz, é muito interessante de acompanhar aqui nesse livro. Mesmo porque, depois de tantos livros em que a mocinha sofredora, né, sofre na mão ali dos pais, dos irmãos, do marido, etc, a gente tem um livro como esse. Mas tomando muito cuidado pra não dar nenhum tipo de spoiler pra quem ainda não leu esse livro, ao final dele, o José de Alencar volta a ser José de Alencar, tá, gente? O que, pelo menos na minha opinião, não tira a graça, né, da, sei lá, mais de 300 páginas que a gente acompanha aqui da história da Aurélia. Mas é um finalzinho meio decepcionante, sim, não vou mentir pra vocês. Vale lembrar também que esse aqui é um livro dividido em quatro partes, E essas quatro partes têm títulos que vão lembrar bastante mercado. Veja só você, a primeira parte se chama O Preço. É nessa primeira parte, então, que a Aurélia vai negociar ali o casamento, né, oferecer lá os 100 contos de réis, aquela coisa toda. Muito bem. A segunda parte se chama Quitação. É aqui, então, que a gente fica sabendo toda a história da Aurélia, dos pais da Aurélia, enfim. É somente aqui que a gente entende direitinho o que é que está acontecendo com aquelas duas pessoas. A terceira parte se chama, então, Posse. Então, depois do casamento na igreja, aquela coisa toda, né, o que que acontece? A gente tem ali a revelação dos motivos, né, daquele casamento por parte da Aurélia e tudo mais. É aqui que a coisa começa a ficar bastante complicada pros Seixas. E, finalmente, a quarta e última parte se chama, então, Resgate. O que será que vai ser resgatado aqui nessa última parte do livro? Então, perceba, né, que este aqui é um livro sobre casamento, sobre o casamento de aparência, sobre, né, essa questão de você manter as aparências para a sociedade, mas dentro de casa o problema é ser bem mais embaixo. Então, quando a gente bate o olho ali nos títulos dessas quatro partes, a gente percebe que, na verdade, o autor está fazendo aqui uma crítica ao casamento arranjado e mostrando pra gente que o casamento nada mais é do que um negócio, como todos os outros. Aqui nessa minha edição, que é da editora Penguin e Companhia, a gente tem um texto introdutório aqui, bastante interessante, escrito por Antônio Dimas. E ele vai encerrar o seu texto dizendo o seguinte, falando um pouquinho sobre a crítica, né, que Senhora recebeu por meio de seu Através dos Romances, Guia para as Consciências, publicado em 1914, Frey Pedro Sinzig, que era também um crítico literário, né, demonstrava a preocupação com o bem-estar da família brasileira e desaconselhava a leitura de Senhora. Para o zeloso Frey, tratava-se de romance extremamente exaltado, com amores de esposos separados e que, portanto, não pode impressionar bem. Tantos anos depois, o romantismo de José de Alencar ainda se mostrava incômodo e pouco condizente com os bons costumes, né, 1914, né, sei lá, 30 anos, já tinha se passado aí da primeira publicação desse livro, certo? Então é isso, fica aqui a dicona pra você desse livro bastante interessante. Até o momento, é o meu preferido do José de Alencar. Então deixo essa recomendação também, principalmente pra quem teve de ler, né, José de Alencar ali na escola, por obrigação, aquela coisa toda, pegou um certo rancinho, como é o meu caso. Esse livro aqui pode ser, então, uma boa porta de retorno, né, pra obra do José de Alencar. Então é isso. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais. Um beijo grande e até mais.